Música Bom dia pessoal do Youtube Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu venho trazer para vocês aí ó Uma técnica incrível usando apenas um pedaço de alho É isso mesmo, quer saber como? Então deixa o like, se inscreva, compartilha Porque o canal cresce a cada dia mais Primeiramente adeus e segundo Graças a vocês Se você quer novo, seja bem-vindo Você que está há bastante tempo Traz mais um amigo para fazer parte desse canal E bora curtir essa técnica que está muito bacana Então pessoal Hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui ó Uma técnica incrível Para você estar usando aí no seu meliponário Para recuperar enxame Para fazer o seu enxame parar de brigar Beleza? Eu vou explicar tudinho para vocês durante este vídeo Mas não esqueça, deixa o like e se inscreva Porque este vídeo é top E não esqueça, compartilhe também para nos ajudar E ajudar o nosso canal a crescer Então vamos lá galera Essa aqui é a abelha que eu fiz a transferência de emergência Mas só que essa abelha galera Está um pouco fraca Dá para reparar isso pelo pito O pito está bem escurinho Pouca movimentação Não está tão movimentação assim Então a gente precisa recuperar E para recuperar a gente vai estar usando o alho Isso mesmo O alho Para a gente recuperar esse enxame Agora eu vou mostrar um enxame forte para você E vou mostrar também o que a gente deve fazer Para que esse enxame aumente a população E fique forte novamente Olha só esse enxame aqui galera De abelha já está aí Olha o tamanho do pito Olha quantas abelhas tem aí Guardiãs Olha o tamanho da caixa Então isso aqui é um enxame muito forte Onde a gente vai usar a campeira dele Para fortalecer o outro enxame Como? Usando o alho também Beleza? Agora eu vou explicar para vocês Como a gente deve fazer Para a gente doar a campeira E as abelhas não brigarem entre si Beleza? Então vem comigo Aqui galera É o seguinte Eu estou aqui com o alho Mas o que a gente deve fazer? Eu vou mostrar bem pertinho para vocês o seguinte Antes da gente colocar o alho lá dentro A gente tem que vir aqui E descascar ele Descasca o alho E você vai ferir ele Como fere Você vai dar umas batidinhas nele Para ele soltar o ácido Porque o ácido faz dar cheiro E o cheiro que é o importante Para essa técnica Está bom galera? Olha Aqui Prontinho galera Olha aí Já soltou o ácido Está cheirando Agora a gente vai abrir a caixa E eu vou mostrar o que a gente vai fazer lá dentro Olha aí galera Vamos fazer a abertura então da caixa Vou mostrar como está vindo para vocês Olha aqui Olha que enxame forte Galera Olha tanto de abelha Própoles Olha Olha aí galera Enxame show Lotado Deixa só aproximar Para vocês verem melhor Olha Olha lá que enxame top Galera Aqui dentro galera Tem bastante Pote de mel Tem bastante lá Olha Tem bastante abelha Bastante própolis Mel Pólen no cantinho de lá Então o que a gente vai fazer agora Como esse enxame é o forte Que a gente quer campeiras dele A gente vai colocar o alho Galera Tem que machucar ele muito Porque ele tem que soltar um cheiro bem forte Pronto Coloquei o alho ali Eu vou deixar ele aqui dentro Por 10 minutos Mas você fecha a caixa Deixa ela bonitinha E vamos agora no enxame fraco Que eu vou mostrar o que vocês devem fazer nele Pronto galera Aqui eu estou com o enxame fraco E o que a gente deve fazer A mesma coisa Pega outra Cabecinha de alho Vamos descascar Descasquei Show Agora eu firo ela aqui Vamos ferir ela toda Olha aí Só você bater que Ela já exala cheiro Porque o ácido que solta aqui O cheiro que ele solta Vai atrapalhar a rainha Tá galera Por que? Vai atrapalhar na seguinte forma A rainha vai ficar com cheiro de alho E a caixa forte também vai ficar com cheiro de alho Então os dois cheiros de alho Vai ficar igual Então as caixas vão pensar que estão com a mesma rainha Porque vai estar tudo com o mesmo cheiro Entendeu? Então essa técnica Ela exige o que? Que você atrapalhe o cheiro das rainhas Atrapalhando o cheiro das rainhas Você pode trocar as caixas de lugares Que elas não brigam Tá bom? Igor, mas se minha caixa estiver brigando O que que eu faço? Você faz a mesma técnica E deixa nas duas caixas Que elas vão parar de brigar Porque elas vão ver que são da mesma família Elas vão pensar que é da mesma família E assim elas vão parar de brigar Igor, serve para quais abelhas? Qualquer uma, tá bom galera? Eu estou fazendo na Jatai Porque a Jatai é a abelha que mais briga Entre todas as abelhas sem ferrão Beleza galera? Show de bola? Então o que que a gente faz? Vou deixar aqui do lado E vou abrir a caixa E observar como está aqui dentro Aqui nesse módulo não tem nada Vou aproximar aqui só para vocês verem Olha aí Não tem nada Igor, eu posso colocar na melgueira? Não, você tem que colocar dentro do ninho Então eu vou posicionar a câmera E vou mostrar para você Olha aí, câmera já no local Agora a gente vai vir aqui e vai tirar Olha aí galera O ninho tem poucas abelhas Estou reparando isso Tem poucas abelhas Mas elas estão até fazendo um potinho Vocês podem reparar que está saindo bem pouca abelha Porque foi recém transferida Então o que que a gente faz? Vamos colocar também o alho aqui dentro Coloquei o alho ali dentro Vou tampar ela aqui Não vou colocar a melgueira e vou tampar Agora eu vou deixar aí 10 minutos também dentro dessa caixa E depois eu vou voltar explicando mais para vocês Agora o que que a gente faz? Abre a caixinha Olha até que tem bastante abelhinha aqui Vamos pegar aqui O alho Olha onde que as abelhas andam nele Agora a gente vai fechar Olha aí Fechou aqui Agora espera as abelhas recolherem um pouquinho para dentro da caixa Enquanto isso vamos tirar da outra caixa Olha aí galera Agora a gente vai estar retirando aqui Uma estratégia muito boa também galera Quando você for mexendo suas abelhas Deixe seu corpo Seus braços molhados Que as abelhas não agarram Porque ela escorrega Ainda mais ela já está aí Quando ela morre Ela agarra a cabecinha Aí para ela não agarrar Você molha a mão Minha mão está molhada Olha aí Que elas não agarram Beleza? Agora vamos tirar o alho dessa daqui Olha aí Que bastante abelha A caixa está com cheirão de alho galera Tira o alho Fecha E agora Igor O que que faz? Agora deixa as abelhas voltarem Igual a outra E você vai fazer o seguinte Eu vou mostrar para vocês agora Agora galera A gente faz assim ó Eu vou pegar aquela caixa ali E vou levar no lugar da outra Tem bastante campeira do lado de fora E essa é a intenção da técnica Vou pegar as campeiras que estão fora E doar para uma caixa que está fraca Beleza? Então eu vou levar ali E vou trazer a outra E colocar no lugar Beleza? Beleza? Pronto galera Essa é a nossa técnica feita Beleza? Agora as abelhas que saírem da outra caixa de lá Vão entrar nessa E as abelhas que sobrarem dessa Vão entrar na de lá E assim os dois enxames vão estar fortes Beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessa técnica Quem gostou deixa o like Compartilha muito para nos ajudar E agora os enxames vão ficar super fortes Eu sei que o seu também vai Deixa no comentário que o seu deu certo aí Que eu quero ver Beleza? Então é isso Se inscreva no canal Porque o canal cresce a cada dia mais Primeiramente adeus E segundo Graças a vocês No mais Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo